E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa, direto da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, antiga Jibicom, e o vídeo mais especial da noite. Estou aqui com o nosso super Cidão, Sidney Guzman, que além de ser editor da MSP, tem o Confins do Universo, está editando o material da Igualmos. Na verdade eu fiz como adaptação de texto, mas acaba editando o texto de uma maneira ou de outra. E fora tudo isso, tem família, responde e-mail, responde Facebook. Diz aí, Sidney, como é que é levar tudo isso e ainda ser um pai de família? O pessoal brinca que eu devo ter uns chineses trabalhando para mim. Tem horas que eu acho, porque eu vou te falar, cara. Nos últimos meses eu fiz tanta coisa, cara. Eu ainda fiz a adaptação de texto do Fax de Sarajevo, que saiu agora, que é um quadrinho muito legal. Tem a MSP, eu ministro curso, ministro workshop de edição. Tenho meus três filhos, eu só viajo, por exemplo, e eu só viajo se não tiver jogo de vôlei das minhas filhas, que elas jogam, eu tento estar o mais presente possível dentro do que a minha função permite. Mas, ao mesmo tempo, muito feliz, né? Porque eu me considero um privilegiado, porque eu trabalho com algo que eu amo, né? Eu amo mesmo o que eu faço, eu amo quadrinhos, amo ter esse contato com leitores, conversar com as pessoas. Vocês são meus clientes, cara. Então, é assim, eu fico triste quando eu vejo, não, eu não gosto de conversar com o leitor. Por quê, velho? É justamente a parte mais legal do meu trabalho, conversar com autores, pescar novos autores no mercado, ver novos autores surgindo. É um prazer, pra mim, cansa. Ah, mas tem aquele negócio da missão cumprida que, no fim, vai valer a pena. Com certeza. Eu acho que é um dado muito legal seu, é justamente isso. Quem te acompanha nas redes sociais consegue ver isso. O bom humor tá sempre presente, você tá sempre querendo prestigiar as pessoas e a gente vê lá as fotos do jogo de vôlei das suas filhas e tal. Então, é uma coisa muito bacana pra gente que é fã. Mas, como é a rotina disso? Você acorda, você dorme quantas horas por noite, sabe? Eu durmo uma média de quatro e meia, cinco horas. Hoje, por exemplo, eu vim pra cá e falei, ah, eu vou dormir pra caramba. Hoje, eu fui dormir às duas, porque eu fiquei lendo o quadrinho que eu ganhei e acordei às seis. Então, eu falei, ah, mas eu sou meio pilhado, né? Então, assim, mas eu tenho uma rotina de ir além de tudo em São Paulo, aquele trânsito louco, eu levo uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Então, assim, eu tento, dentro da medida do possível, ainda achar espaços pra equilibrar o meu dia. Porque, como você sabe, quem me segue em redes sociais sabe disso. Além de tudo, eu leio o quadrinho pra cacete, né? Eu leio entre cinco mil e oito mil páginas por mês, essa é a minha média. E eu dou retorno pra todo mundo que me entrega um quadrinho independente. Porque, assim, eu acho o fim da picada. O cara vim aqui me entregar um quadrinho e eu não... O cara, ele rompeu a timidez dele pra me entregar. Ele gastou algum dinheiro pra imprimir aquilo. Já aconteceu de... No FIC de 2011, 2013, eu paguei 35 quilos de excesso de bagagem. Nossa. E aí, um autor falou assim pra mim, mas você leva? Eu falei, levo todos. Ele falou, por que você não descarta? Eu falei, porque é um puta desrespeito, velho. Pô, recebo um puta carinho dos caras aqui, cara. O cara vem e eu disse, posso me entregar o meu gibi? Às vezes é um negócio bem... Bem... No começo. Tem hora que é coisa... Tem hora que é um negócio sensacional. O mínimo que eu posso fazer é retribuir essa atenção do cara. Lendo. Dando um retorno. Falei, gostei, não gostei. E eu aviso a todos. Eu vou ser sempre honesto. Isso é o mais importante. E eu vou ser sempre honesto, ó. Eu não vou achicalhar ninguém. De repente, o cara me entrega um negócio que eu não sou o público. Tá cheio de quadrinho que não é feito pra mim. Claro. Que eu não curto. Eu estudei outra linha. Mas assim, é uma rotina cansativa, mas é o que eu falei. Acaba sendo prazeroso porque eu faço o que eu amo, então... Muito bom. E pra fechar, de tudo isso que você leu no último mês, que a gente sempre vê as dicas no Facebook, mas só pra ficar no vídeo, qual é um autor ou uma HQ que você disse pro pessoal, fiquem de olho que o material é legal e vale a pena. Puxa vida, uma HQ apenas. Eu vou dar duas, tá? Uma nacional e uma internacional. A internacional, e não é puxando a sardinha pro meu lado, mas porque eu gostei demais do material. O Fax de Sarajevo, do Joe Cooper, tem uma história poderosa de um editor que fica preso na Bósnia quando rola a guerra e ele tenta sair com a família. Pra quem é pai, então, aquilo é uma pedrada, porque o filho... Daqui a pouco que você tá com o teu filho, estoura o apartamento. É um negócio pesado, sabe? Não é jornalismo em quadrinhos, mas é baseado em fax que ele recebia do editor, que era amigo dele. E eu ontem li aqui na Bienal de quadrinhos de Curitiba, eu li um quadrinho que a Mino acabou de lançar, que é o Calaboca Bernardo, do Alexandre Lourenço, mas é um quadrinho sensacional, cara. É maravilhoso, o cara tem uma sensibilidade pra contar a história com pouquíssimas palavras, pouquíssimas palavras, uma narrativa feroz, assim, você demora um pouquinho a entrar na história, a hora que você é capturado por ela, é impossível parar. Então, assim, vale muito a pena conhecer e vale a pena passar pelas mesas e ver e conhecer quadrinho independente, que tem muita coisa boa sendo publicada. Legal. Agradecer você, como eu sempre digo, não só pelo profissional que você é, um grande profissional. Obrigado. O que você fez na MSP é história, é história do quadrinho nacional, mas mais do que tudo agradecer pela pessoa que você é, sempre recebendo a gente super bem, é isso aí. Quem tá assistindo, se curtiu, dá aquele like, comenta, compartilha, assina o canal e venha prestigiar a Jibicom, que agora é Bienal de Quadrinhos de Curitiba, se você estiver por aqui. Curte, compartilha, vai! Valeu, Cidão. Valeu, valeu. Isso aí. Falou.